Beleza pessoal, Reinaldo, Príncipe do Pagode, Trapaças do Amor, em Sol Maior. Meu olhar, ao cruzar com o seu, Penetrou no seu corpo febril, Percorreu as veias do coração, Quis os segredos do amor, Que se entregou a paixão, Foi então, que surgiu algo mais, Antes de mim houve alguém, Que assim como eu, se deixou envolver, E se apaixonou, De um modo tão audaz, não sei, Se foi outro sonhador, Que se deixou enganar, Com as trapaças do amor, De um modo tão audaz, não sei, Se foi outro sonhador, Que se deixou enganar, Com as trapaças do amor, É o amor, é a chama que vem acabar, Com todos os males que o mundo conhece, E se envolve o coração, Até mesmo a mais surdida razão, esquece, É essa coisa gostosa, Mas tão perigosa da gente lidar, É a harmonia e discórdia, Que conjuga o verbo amar, O verbo amar, Meu olhar ao cruzar com o céu, Penetrou no seu corpo febril, Percorreu as veias do coração, Quis os segredos do amor, Quis os segredos do amor, Que se entregou a paixão, Foi então, que surgiu algo mais, Antes de mim houve alguém, Que assim como eu, se deixou envolver, E se apaixonou, De um modo tão audaz, não sei, Se foi outro sonhador, Que se deixou enganar, Com as trapaças do amor, De um modo tão audaz, não sei, Se foi outro sonhador, Que se deixou enganar, Com as trapaças do amor, Ela chama que vem acabar, Com todos os males que o mundo conhece, E se envolve o coração, Até mesmo a mais surde da razão, E esquece, É essa coisa gostosa, Mas tão perigosa da gente lidar, É a harmonia e discórdia, Que conjuga o verbo amar, É o amor, É o amor, É o amor, É o amor, É o amor. É o amor